Rádio Metrópole, Bom Dia com Mário Kertz. Sete e cinco, Nardelli Gomes. Olá, minha gente, bom dia, bom dia pra todo mundo. Sete e cinco, tá na hora, amanhã de terça-feira, dia dezesseis de janeiro. Bora começar o dia, bora trabalhar com muita disposição, que seja um dia ótimo pra todos nós. E a gente comece já com saúde e a proteção de Deus. É o ânimo e a disposição pra dar conta aí, é a nossa parte. Vamos todo mundo subir no salto pra dar conta da vida, Laysa Gama, bom dia. Bom dia, Nardelli, bom dia a todo mundo. Chegamos à metade de janeiro, quem diria, passou correndo, viu? Pois é, esse ano a gente tem um tempo a mais, esse ano é bissexto. Queremos um diazinho a mais. É aquele ano que quem nasceu dia 29 completa, sei lá, dez, quinze anos. Verdade. Abraão Brito, bom dia. Bom dia, meninas, bom dia, ouvinte. Uma ótima terça-feira pra todo mundo e vamos trabalhar. Três, cinco, zero, cinco, cinco mil. É o número do WhatsApp pra você enviar a sua mensagem. Trai também o seu áudio de no máximo trinta segundos. Três, cinco, zero, cinco, cinco mil. Que também é o número do nosso telefone pra você participar. Confira aí porque estamos no YouTube. YouTube.com barra portal Metro 1. Não é verdade, Nardelli? Isso, exatamente. Sob o comando de Danilo Puridade, nosso diretor de transmissão aqui no YouTube.com barra portal Metro 1. Bom dia, Puri. Pra você que tá ouvindo a gente, se puder, venha ver a gente, interagir aqui com a gente também no YouTube.com barra portal Metro 1. Então, cada vez mais a gente disponibiliza conteúdos através do YouTube, mas se você tá dirigindo, ou se você tá fazendo seu exercício, ou tá ali em casa cuidando da casa, ou o que você estiver fazendo que seja um dia bom e que você esteja com a gente através do rádio, do YouTube ou onde for. Vamos juntos. Hoje a gente tem aqui os nossos comentaristas já preparados. As pautas do dia. Daqui a pouquinho, Mário Kertes com a gente aqui no comando. E enquanto isso, a gente vai começar ouvindo o nosso podcast Aos Fatos, resumindo o noticiário de ontem, segunda-feira. Bora lá. Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está a Júlia Lordelo. Oi, Lila. Olá a todos que nos acompanham. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito contra o senador e ex-juiz Sérgio Moro, do União do Paraná. Essa medida atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou suspeita de fraude em uma delação premiada anterior à Operação Lava Jato. A delação apurada envolve o ex-deputado estadual paranaense, Tony Garcia. Ele afirmou em depoimento que sua colaboração premiada em 2004 foi usada como um instrumento de chantagem pelo então juiz Sérgio Moro, para ele e os procuradores tirarem proveito das relações sociais de Tony e assim investigar políticos e empresários. Segundo Tony, após firmar o acordo de colaboração, ele foi obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Moro e procuradores. Para a Procuradoria, caso sejam comprovadas as declarações do ex-parlamentar, há indícios de um desvirtuamento das decisões tomadas no âmbito da Operação Lava Jato. A petição, no entanto, já aponta ainda indícios de crimes no acordo de colaboração, como a determinação de tarefas ilícitas a Garcia. Algumas dessas tarefas eram a captação de escutas ambientais e gravações clandestinas, a associação de colaboradores e acordos assinados sob ameaças. Para Toffoli, ficou demonstrada a plausibilidade de investigação de condutas em tese tipificadas como crime. Agora, a Procuradoria vai dar as próximas orientações para que a investigação continue. Na última semana, o nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi confirmado para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com essa movimentação, deputados da oposição estão se articulando para convidar Lewandowski para ir à Comissão de Segurança Pública da Câmara. Os parlamentares querem que, na volta dos trabalhos legislativos, Lewandowski dê explicações sobre as medidas de combate ao crime organizado. A informação é do portal UOL. Entre os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dino é o campeão em convocações para dar explicações na Câmara dos Deputados. Sua saída do ministério deixará em aberto 47 requerimentos de deputados federais, a maioria bolsonaristas, para ele prestar depoimento sobre diversos temas. No final de 2023, Dino faltou a algumas convocações. Os episódios, inclusive, foram citados por senadores da oposição durante a sabatina da nomeação de Dino ao STF. Ao portal UOL, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, confirmou que vai apresentar um requerimento de convite para Lewandowski ir voluntariamente ao colegiado explicar suas intenções à frente da pasta. Ele ainda afirmou que, caso o ministro não compareça, será convocado. O assunto agora é a lei incluindo bullying e cyberbullying no Código Penal, sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira. As duas práticas passam a ser enquadradas como crimes e sujeitas a multa e reclusão. As mudanças têm efeito imediato e passam a valer com a publicação da lei. Essa nova lei estabelece a pena de dois a quatro anos de reclusão, além de multa, em casos de cyberbullying. Inclui também a intimidação sistemática feita em redes sociais, aplicativos, jogos online ou qualquer meio ou ambiente digital. E o Código Penal também prevê agravante se o bullying for cometido em grupo. Mais de três autores. Se houver o uso de armas ou se envolver outros crimes violentos incluídos na legislação. Outra alteração estabelece a pena de cinco anos de prisão para responsáveis por comunidades ou redes virtuais com estímulos ao suicídio, automutilação de menores de 18 anos ou de pessoa com capacidade reduzida de resistência. Esse tipo de prática, assim como sequestro, cárcere privado e tráfico de crianças e adolescentes, foi tipificada como crime de hondo. E agora, de olho na Rádio Metrópole, em entrevista ao Jornal da Bahia Noir, nesta segunda-feira, o senador Otto Alencar, do PSD, afirmou que o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do União, perdeu força em sua liderança após sua derrota no pleito pelo governo da Bahia nas eleições gerais de 2022. Neto é uma liderança forte. É uma liderança forte, mas não tão forte assim. Se fosse tão forte, não tinha perdido as eleições. Mas tem forte, ele disputou a eleição municipal. Eleição de governo é outra história. São 417 municípios que você tem que trabalhar para ganhar. Eu sei que ele tem um perfil de um prefeito que foi vitorioso, tanto é que fez o sucessor. João Leão seria um político, o grupo dele, que tinha alguma força, mas não levou tudo, não entregou tudo que prometeu entregar. Então não entregou todos os votos que muitos dos prefeitos do PP vieram para apoiar Jerônimo, pela força do governador Rio Costa e pela nossa força também. Ao falar sobre as expectativas para as eleições municipais, Otto Alencar afirmou que a base do governador Jerônimo Rodrigues tem potencial não só para aumentar o número de prefeituras no Estado, mas também mudar um cenário que vem se desenhando desde 2002, quando o grupo petista passou a perder nos maiores colégios eleitorais e ganhar nas pequenas cidades do Estado. Nós perdemos em 2002 na grande maioria dos municípios com uma população maior, com uma quantidade de eleitores maior. Ganhamos mais nos médios e no pequenos. Se repetiu mais ou menos o quadro agora com a eleição do governador Jerônimo. Isso pode ser revetido, sim. Tem que trabalhar e escolher dentro desses municípios de grande porte, os maiores municípios, candidatos que tenham essa capacidade, que eu falei antes, de militância, de conhecimento do município, que leve uma mensagem propositiva nesses pontos que eu te falei. Que são municípios que ainda, até hoje, têm problemas na base da população, na área de saúde, na área da educação, na geração de emprego e renda. Então, nós temos toda a oportunidade agora de fazer isso. Otto também citou que no pleito pelo governo do Estado, em 2022, dos grandes municípios, o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, teve a maioria dos votos apenas nas cidades de Guanambi, Jequié e Paulo Afonso. Ainda assim, o petista saiu vencedor com 52% dos votos no Estado. A dinâmica das eleições municipais são muito diferentes do pleito para governador e presidente. Segundo a avaliação de Otto, é justamente a capacidade de política e militância do candidato fundamental para o resultado, mais importante até mesmo do que a questão ideológica e a doutrinação entre a esquerda, centro e direita. A entrevista completa você confere no Portal Metro 1. Fechamos o episódio de hoje com informações sobre o Bibliosesc, a biblioteca itinerante do Sesc, que está na entrada da Praça de Serviços, no piso G1 do Salvador Shopping, funcionando de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as quatro e quarenta e cinco da tarde. A entrada é gratuita e o acesso é livre para o público de todas as idades. É possível participar com leituras compartilhadas, bate-papos sobre as publicações, além de receber indicações de livros. Segundo Maria da Conceição Silva, analista de cultura do Sesc, o Bibliosesc tem como objetivo ofertar serviços de leitura que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e do público, bem como contribuir para a formação do público leitor. Esse projeto é realizado na Bahia desde 2009, presente nas comunidades de Salvador e da região metropolitana, ofertando de forma gratuita o acesso aos livros e na promoção e mediação de leituras. O acervo do Bibliosesc é atualizado, com livros de ficção e não-ficção, contemplando a diversidade temática. O destaque fica por conta da literatura nacional, com autores clássicos e contemporâneos. São livros incríveis, esperando por seus leitores. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta, toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Pronto, esse é o nosso podcast Aos Fatos. E através dele a gente fica atualizado das principais notícias do dia. Lembrando que ele está sempre à disposição de segunda a sexta-feira, ali de noitinha, no seu Spotify, para você pegar e escutar e ficar atualizado dos principais assuntos do dia. E a gente sempre ouve aqui no começo da manhã, Laysa Gama. E agora vamos para o Metro 1, para pegar aquele bloco das notícias importantes, da gente saber quando a gente vai começar o dia. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. O dia vai ser movimentado no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunindo-se com alguns ministros. Pela manhã, a reunião é com o ministro da Secretaria e da Empresa de Pequeno Porto, Márcio França. Pela tarde, Lula se reúne com o ministro da Educação, Swedenberger, do Nascimento Barbosa. Ainda hoje vai ser divulgado o resultado do... ...a expectativa a mais, né? Como se já não fosse o bastante. Com a nota, o participante poderá, a partir do dia 22, se inscrever no SISU, o Sistema Unificado. ...utilizado como critério de pré-seleção para o ProUni. E sobre isso ainda, é bom dizer que o resultado, a nota da redação, também será divulgada, mas os espelhos dos textos, eles só vão ser disponibilizados aos candidatos 90 dias depois da publicação dos resultados. Então, nada de criar expectativa para isso agora. Mas que o resultado já sai hoje, a nota já sai hoje. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior, lança às seis horas da tarde, desta terça, o Carnaval Ouro Negro 2024. O evento será realizado no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. Também serão divulgadas as novidades do programa realizado pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, a CEPROMI. E, para fechar, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a CEDUR, intensifica a operação pré-carnaval hoje para vistoriar as estruturas nos principais circuitos da festa. Dodô, Barra Ondina e Osmar, Campo Grande e Castro Alves. A ação acontece a partir das sete da manhã, começou já, em frente ao Clube Espanhol, em Ondina. A cidade já está respirando o clima de pré-carnaval. Carnaval, esse ano, começa cedo. Como disse ontem, Zé Eduardo, mais de 417 saios. É verdade. Quase que duas semanas, né? Porque esse ano vai o 2 de fevereiro, vai juntar com tudo aí, né? Então, o dia de Iemanjá, a festa de Iemanjá, o 2 de fevereiro, acho que é uma sexta-feira. E logo na semana seguinte já é carnaval. E aí a gente sabe que antes já tem muita coisa acontecendo. Então, vai ser um fôlego só, viu? Respira fundo. Quem pegou férias no trabalho no carnaval vai curtir, viu? Vai curtir. Vai chegar, vai voltar para o trabalho daquele jeito. Bom, então essas são as principais notícias que a gente precisa saber para começar o dia. Nossos ouvintes já estão aqui conversando com a gente no YouTube, no WhatsApp. Deixa eu ver o que é que tem. José Vieira, um bom dia para vocês aí de Salvador, Bahia. Estou ouvindo vocês aqui no Ceará, na Serra da Ibiapaba, Guaraciaba, do Nordeste Ceará. Valeu, um abraço para você. A gente tem um pedido aqui de Maria Carmen. Mário pede para consertarem o ar-condicionado do pavilhão de pacientes da UPA de Valéria. O povo está morrendo de calor. Um verdadeiro crime está acontecendo nesse local. A gente tem esse pedido aqui de Maria Carmen. UPA de Valéria, é? Isso, UPA de Valéria. Abraão, deixa eu colocar um áudio aqui que chegou para a gente. Opa, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, porque eu tenho uma certa dificuldade. Bom dia, bom dia pessoal da Metrópole. Estava ouvindo aí a reportagem sobre ingestão da cafeína. E aí tem um relato pessoal, ano novo do ano passado. Eu utilizei um pré-treino, porque eu estava muito cansado de um amigo. Que era um comprimido de cafeína. Uma dosagem que eu me recordo. Eu sei que foi a pior experiência da minha vida. Eu transpirei muito, mas eu corria todo o evento do ano novo. Parecendo que eu estava... Tinham três pessoas em um. Zero e corre. Não recomendo. Nosso ouvinte, Tássio, ele estava comentando no 6 em ponto. Com certeza a Luciana talvez tenha lido a mesma matéria que eu estou vendo aqui. Que o café é sobre os efeitos da cafeína, do café mesmo. E o cuidado que a gente tem que tomar. Porque eu sei que tem gente que toma café, sei lá, 3, 4, 5, 6 xícaras por dia. Ou mais. Ou mais. E às vezes não é uma xícarinha dessa que eu estou aqui na mão que está vendo no YouTube. É um copo. É porque depois que você se acostuma a tomar, se você não toma, você começa a sentir dor de cabeça. Meu namorado mesmo, se ele não toma, é o dia inteiro uma dor de cabeça. É. É isso mesmo, né? Viciante. E aí, essa matéria fala justamente disso. Dos efeitos da cafeína. Sobre como o café sim pode viciar, né? Eu não sei se a palavra é exatamente essa. Mas ele causa efeitos quando você para de tomar. Eu também já passei por isso. Tomava sempre aqui. E eu não sabia. Tomava aqui café. Tipo, nunca fui de tomar café. Mas eu estou aqui fazendo nada. Chega um cafezinho, Daisy, maravilhosa, traz um cafezinho automático. Chegava sábado e domingo e tinha dor de cabeça. Tinha que tomar café. E aí eu falava assim, gente, por que eu estou tendo entiaqueca só no final de semana? Até descobrir que era o café. Rodei médico, viu? Gente, eu estou com um problema grave. Era café. E aí a gente tem que se ligar nisso. É, eu também estou nessa, né? Tipo assim, gravar alguma coisa, pô, tipo, dar um copo d'água aí pra, né? Eu não, tenho que levar o café. Lubrificar o café. É, e aí, o que que acontece? É, doutora Maria Creus, endocrinologista, que de vez em quando dá o prazer pra gente de vir aqui conversar. Já disse, são três por dia. Três dessas aqui, né? Caneca, aquela caneca enorme, não. Três xicrinhas de café por dia é o limite. Luciana tá aqui nos comentários do YouTube falando que ela já tomou três copos de café e são sete e meia da manhã. Luciana, Luciana. Luciana, Freire, da Silva, Xavier. Acabou sua cota de hoje, já bateu. Não pode mais. Antônio já disse, eu tô com minha chicrona de café com pingado de leite. Ele diz, mas eu tomo tipo quatro por dia. Café cólatra. Um no café da manhã, ao chegar no trabalho, outro depois do almoço e outro na pausa da tarde. O importante é parar antes das quatorze, pois causa insônia. É, eu também tenho isso. Depois das quatorze, quinze, já não é bom mais tomar, porque depois você fica sem dormir e fica perguntando, ah, por que eu não durmo bem? Café, minha gente. Cuida, viu? É, Orlando, tá falando aqui, é melhor deixar de tomar café até as oito horas antes de dormir. Se você vai dormir às dez horas. É interessante parar de tomar café às duas horas da tarde, realmente. É isso aí. Então, tô frito. Tá fazendo errado, né? Se eu vou dormir meia noite, onze e cinquenta e nove, eu bebo café. Ainda tá tomando café? E dorme? Sim, não me atrapalha. Aqui, o Elisângela também. Café na vida da gente, gente, é tudo. Passei por isso por muito tempo, mudei para o descaféinado e hoje em dia não tenho mais esse problema também. É uma outra solução boa. Uma sugestão boa, gostei. Rafael diz aqui três, o quê? Litros? Por sua conta e risco, viu, Rafael? Gosta de café preto, sinto informar, mas é carvão. Café é marrom. Ô, meu Deus, eu bebo café todo dia para dormir. Ô, meu pai. Cada doido com sua mania. Também a gente tem que respeitar a maluquice ali. Exato. Brincadeira, viu, gente? Mas é isso, cada pessoa tem um... Tem uma forma. Um organismo, né? Uma maneira de funcionar. Uma reação. Exato. Tem gente que fala que se você tomar aqueles energéticos, você perde o sono. Se eu tomar um negócio desse pra mim, é a mesma coisa que nada. É mesmo? Chovem, né, gente? Aí eu tô fora, não vou mentir. Não gosto. Vamos, ó, Murilo já mandou aqui pra gente a foto dele no carro. Meu Deus. Dirigindo com uma daquelas canecas altas. Com certeza é café. Enormes, com certeza, mostrando o seu café. Pelo menos eu sei que ele tá concentrado no trânsito, né? Pronto. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque isso tá chegando um monte de coisa. Até áudio tá chegando aqui sobre o assunto café. Eu sei que esse assunto realmente estimula. Olha só o trocadilho. É um assunto muito estimulante. Mas vamos pro Dia na História saber o que marca o dia 16 de janeiro? O Dia na História Em 16 de janeiro de 1945, Adolf Hitler se refugiou em seu bunker subterrâneo, onde permaneceria por 105 dias até o dia do seu suicídio. Hitler foi para o local depois de decidir ficar em Berlim, onde acontecia o último grande cerco da guerra. O abrigo estava a 50 metros de profundidade, sob a chancelaria. Continga 18 pequenos quartos, era totalmente autossuficiente com a sua própria água e energia elétrica. Hitler deixou raramente o local neste período. Constantemente, ao seu lado, estava a sua companheira, Eva Braun. Em 29 de abril, Hitler se casou com Eva no bunker. Leal até o final, ela se recusou a deixar o abrigo, mesmo quando os russos já estavam muito próximos. Apenas algumas horas depois que eles contraíram o matrimônio, tanto Hitler quanto Eva cometeram suicídio. Ambos engoliram cápsulas de cianeto. E Hitler, para completar, atirou em si mesmo com a sua pistola. O Dia na História de hoje fica por aqui. Até a próxima. O Dia na História Pois é, este episódio aí do Dia na História é marcante. Claro, já foi retratado em diversos filmes. Um deles se chama, eu acho que é A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Retrata bastante essa passagem aí da história. E agora a gente vai para a saudação aos orixás do dia. Hoje é terça-feira, viu, Abrão Brito? É dia dela. Isso, essa nova versão está sensacional, né? Hoje vamos falar sobre Ogun, um dos orixás que regem a terça-feira, junto com Oxumare e Nanã. Ogun era o filho mais velho de Odudua, um temível guerreiro que lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele era o rei de Irê, em Yorubá, Ogum Onirê. Conta-se que tendo partido para a guerra, Ogum voltou para recontrar seu filho. Chegou num dia em que se realizava um ritual sagrado que exigia silêncio total. Ninguém podia falar e nem olhar para ninguém. Mas Ogum estava com sede e com fome. E ninguém o atendia ou falava com ele. Aí Ogum pensou que havia sido esquecido e se sentiu desprezado, já que tinha acabado de vencer uma guerra. Humilhado e enfurecido, ele empunhou sua espada, começou a destruir tudo, cortando inclusive a cabeça de alguns de seus súditos. Com isso, a cerimônia religiosa terminou e com ela a imposição de silêncio. Imediatamente, o filho de Ogum, acompanhado de outros homens que escaparam da matança, renderam as homenagens devidas ao rei e ao grande guerreiro. Saciaram sua fome, sua sede, vestiram Ogum com suas roupas, cantaram e dançaram para ele. Mas Ogum estava inconsolável, já que tinha matado os habitantes da cidade. E por isso, sentia que não podia mais ser o rei de Irê. Foi então que enfiou sua espada no chão, a terra se abriu, ele foi tragado solo abaixo e rapidamente estava no Orum, no céu dos deuses. Foi aí que Ogum se tornou, então, um orixá. E aí, Cristielle, maravilhosa, nos ensinando, nos contando a história. Conhecer a mitologia dos orixás é uma delícia, né? Conhecer a história, conhecer histórias. Isso é muito bom. Cristielle contando, então, melhor ainda. Temos mensagens, Laysa Gama. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp. Temos alguns áudios. É, vamos ver. Tem Claudiane aqui com algum áudio. Espero que ela não tenha pedido para ser anônimo, né? Porque da outra vez que aconteceu isso. Agora tem o seguinte, viu, Claudiane? Seu áudio tem um minuto e meio. A gente vai fazer aqui. Bom dia, criança. O nome dele é... Não reside aqui em Salvador, mas ele passou as férias com o pai aqui e acabou fraturando o braço. Em lugares. E eu queria pedir em nome do pai dele, para que vocês possam... Sensibilizar a criança, porque a criança está sofrendo muito, os dedos estão inchados. Bom, a gente já tem aqui as informações. Vamos encaminhar para a CESAB, seu pedido, Claudiane. Vamos fazer um intervalo comercial. A gente volta já, já. A Rádio da Cidade Entre no clima com as óticas da fábrica. A gente também botou pra ferver nesse verão. Na compra de um óculos solar, você ganha 40% de desconto no segundo. Cuide da saúde dos seus olhos, sem perder o estilo. Tem lojas à fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador. Na Paulo VI, Pituba, com estacionamento e segurança. Confira condições. De verão a verão, a Embasa chega junto pela Bahia. Só em 2023 foram mais de 760 milhões investidos em obras e equipamentos para melhorar os serviços do Estado. São mais ligações de água, de esgoto, proteção para o meio ambiente e saúde para as pessoas. Você também pode chegar junto. Evite o desperdício de água e jogue o lixo no lixo. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Na ITS Brasil, a navegação da sua empresa fica segura porque tem qualidade. Com plano empresarial de 200 MB por apenas R$ 149,90 e residencial de 500 MB por R$ 99,90. Veja seus filmes favoritos ou trabalhe em casa tudo com estabilidade e excelente conexão. Ligue 71-3402-0800 ou acesse itsbrasil.net. O futuro da internet chegou e está nas suas mãos. ITS Brasil. Excelência em internet. Com o Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. É lá, gente, o Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para a sua MPE. Banco do Nordeste. Governo Federal. União e Reconstrução. Rita Lavinia Day Hospital. Referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavinia Day Hospital. Referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar. E Rua D'Alfazema, edifício Iguatemi Business in Flat, primeiro andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A família que você ama. A empresa que você constrói. A tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um quadro. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança. Empresa referência nacional por três anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71-4102-1203. Anote aí. DDD 71-4102-1203. Conta com a CDI Segurança. É só amanhã. No Atacarejo. Limão Taiti. Melancia e pepino quilo. Ou alho a granel cem gramas. Um e noventa e oito. Laranja, melão ou aipim o quilo. Dois e cinquenta e oito. Batata doce. Mamão formosa. Manga ou pimentão verde o quilo. Três e oitenta e nove. Banana prata, beterraba, cebola ou tomate o quilo. Quatro e noventa e cinco. Corte suínos o quilo. Dezesseis e noventa. Fígado bovino. Seis e noventa e oito. Atacarejo. Melhor preço da Bahia. As mãos acolhem, cuidam, protegem. As mãos frágeis de Santa Dulce dos pobres tiveram muita força. Nosso anjo bom estendeu a mão para os mais necessitados. E você pode fazer o mesmo. Faça-se presente. Você pode ser um sócio protetor e doar mensalmente para as obras sociais Irmã Dulce. Precisamos de cinquenta mil sócios protetores. Todo dia é dia de doar. Seja um sócio protetor. A Rádio da Cidade. A Rádio da Cidade. A Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole. Eu gosto de ver gente jovem já trabalhando, brilhando e com um desempenho notável e que deu ao Mário Negromonte Júnior. O povo aqui, é com o senhor, com você, aqui quem comanda aqui no programa. Obrigado Mário pela sua oportunidade, feito na Bahia e para o povo baiano e para a Bahia. Mário, eu queria dizer que o PP fez parte do grupo, João Leão foi vice-governador, segundo. E de repente, na última eleição, bom, sendo sacrificado, vai estar lá acompanhando o Bruno Reis. Dividido, quantas prefeituras vocês têm, como é que está o PP hoje na Bahia? Como você falou, teve uma posição nas últimas eleições e logo depois das eleições, o partido com o governo do Estado. Mas é sabido que Cacá, que é o meu querido principal de Salvador, na cota, inclusive cota pessoal do governo, dois grupos políticos na Bahia. E aí, uma presidência do partido. Foi aí que foi a visão do partido. Tendo em vista que eu tinha uma boa relação do governo Wagner já com o partido, foi com o governo do PT. Por sinal, meu pai era líder do partido. Foi através de Lula e depois, com a vinda de Wagner. Só que minha missão agora é mais o nosso partido. E eu tenho procurado fazer, Mário, com muito respeito. Mas eu tenho que fazer o partido crescer. Então, eu tenho dito que vou fazer a minha gestão ouvindo a maioria e respeitando a minoria. Mas eu preciso fazer o partido crescer. E, ao final, quando tiver decisões, certamente alguém vai se sentir preterido nesse processo. Mas eu espero fazer isso com muito carinho e com muito respeito. Mário, eu estou conversando aqui com o deputado federal, presidente do PP aqui na Bahia, Mário Negromonte. Mário Júnior, Mário, me diga o seguinte, quantos deputados estaduais hoje tem o PP e quantos prefeitos e quantos federais? Mário, a gente tem feito, desde que eu assumi, ano passado, o partido, em maio, a gente tem percorrido o Estado e conversado com lideranças do partido. O partido já chegou a mais de 100 prefeitos aqui, ao lado do PSD, historicamente, o partido que mais filiou e mais teve prefeitos, vice-prefeitos e vereadores na Bahia. Hoje a gente trabalha, nosso secretário-geral, Jabez Ribeiro, que é pré-candidato a prefeito lá em Leos, uma cidade importante, fala que nós estamos num número de 70 prefeitos. Mas eu não gosto de trabalhar com números agora, porque até a janela de maço tudo pode acontecer. Mas a gente tem focado ouvir as nossas lideranças, ouvir lideranças novas que batem a nossa porta, nos procuram com projetos políticos pelo interior da Bahia. Temos um trabalho focado nos 30 maiores municípios, nos 50 maiores municípios, de lançar a candidatura a chave majoritária prefeito e vice. E também, em alguns lugares, fazer um trabalho com a bancada de vereadores. Em municípios grandes também, a gente tem feito esse trabalho. Onde a gente não vai ter candidato a prefeito é vice, fazer um trabalho mais forte e formar uma bancada forte de vereadores. E conversando, dialogando com todas as matizes políticas, todos os grupos políticos, na tese de que, repetindo aqui o que eu falei no passado, aqui na primeira entrevista com o senhor, com você, de o Partido Progressista não tem ferrulho, a porta, a nossa porta não tem ferrulho e nem fechadura. A gente está aberto para poder conversar com todos e dialogar. É uma política moderna mesmo. A gente não quer fazer política com ódio, nem com inimigos. A gente quer ter parceiros para projetos que sejam o interesse da sociedade e que façam, obviamente, o nosso partido crescer também e crescer com qualidade, com bons quadros. Que a gente possa ter no futuro, além de prefeitos, desses prefeitos possam sair deputados estaduais, deputados federais, enfim, e fazer o partido crescer. Mário, aos dias eu li que você poderia, o seu partido PP poderia indicar o candidato a vice na chapa de Geraldo Júnior, apoiado e indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues. Isso, para mim, assim, se for interpretado, significa que vocês estariam ao lado do grupo do governador Jerônimo e não ao lado do grupo de ACM Neto. É, eu acho que antes disso, teve também o governador falando que se a gente ficasse com o candidato do governo aqui em Salvador, ele daria um abraço dobrado, né, na gente. Mas, tem, você sabe que tem, como eu falei, eu não tenho, graças a Deus, eu tenho procurado a minha maturidade desses quatro mandatos que eu cheguei e alcancei até agora, graças a Deus e ao povo baiano, tem me feito dialogar sempre e procurar fazer sempre amigos na política, eu tenho procurado. No começo era brigão, meu primeiro mandato de deputado era mais brigão, aquela história, talvez o primeiro federal, mas depois eu fui vendo que o patrimônio do político também é de fazer amigos, né. E me dou bem com o Geraldinho, a gente conversa, eu não tive nenhuma conversa, eu tenho um compromisso com a verdade, até porque depois vinha alguém na imprensa e dizia que eu estou mentindo, né. Fica feio. Fica. Fica muito feio. Eu também acho. Então, eu não tive uma conversa com o Geraldinho, nem com o governo. Mas existe essa possibilidade? Não, o Partido Progressista foi chamado para conversar em Feira de Santana, em Candeias, que nós temos um grande prefeito, mandar um abraço aí ao nosso prefeito, Toto Pitágoras, também é um partido que é um município importante da gente. Nós tivemos filiações de alguns prefeitos, mesmo com toda essa dificuldade, e a gente vai sentar e conversar. Sim, mas vem cá, e Cacalhão, como fica? Porque Cacalhão, inclusive, o golpe, como é que ele ficaria? Vamos supor, vamos trabalhar a hipótese. Tem uma resposta padrão que eu mesmo, quando político, eu usava muito, mas é sacanagem. Eu já enrolei muita gente com isso. No caso de vocês ficarem com o Geraldo Júnior, portanto, com o governo... Não quer dizer que eu vou sentar, vou conversar, e a gente vai construir um projeto juntos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o partido progressista, tudo o que acontecer, às vezes, não sou só eu que converso com as pessoas. Nós temos aqui grandes deputados que, apesar de ele não estar com mandato, mas eu o considero como um membro do nosso partido, com a força que ele tem, como se ele tivesse um mandato. Foi um grande líder da gente lá. Manda um abraço, mais uma vez, para o meu amigo Cacá, meu amigo João Leão, que a cada dia está mais forte, mas agora eu estou sentindo mais vontade, ainda mais de trabalhar. Ele está rodando aí, está rodando, está com a vontade. Eu achei que Leão estava... Eu achei não. Algumas pessoas falaram, ah, o Leão está um pouco sem energia, que nada. Ele deu uma revigorada agora aí, está com tudo. O importante, Mário, é dizer o seguinte. Independente, eu não vou tomar decisão, e nem posso, e nem ser inteligente, minha parte, fazer. Tomar decisão sozinho sobre nada. Primeiro que eu não cheguei sozinho à presidência do partido. E nem cheguei sozinho à deputada federal. Eu estive aqui porque o povo me colocou. Me deu quase 150 mil vãos. Então, eu costumo ouvir todos. Eu, quando eu tenho que tomar uma decisão lá em Paulo Afonso, eu ouço a todos os meus... O meu grupo político lá, para sim tomar uma decisão. Então, não pode ser diferente no partido. Volto a dizer, vou procurar tomar decisão, seja no qual for. Salvador, governo do estado, o que for, junto com o nosso partido. Se não for com todos, mas que seja pelo menos com a maioria, e respeitando a minoria. Sim, mas você disse, quantos deputados estaduais você tem? Sim, hoje nós temos, elegemos seis. Hoje, que a gente tem uma certeza de todos que estão caminhando conosco, que participam das reuniões ativamente, da executiva, inclusive. Quatro hoje estão, o líder Niltinho, que é muito meu amigo, mandou um abraço para ele. Antônio Henrique Júnior, lá de Barreiras, filho de Antônio Henrique, ex-prefeito. Eduardo Salles, também, grande deputado. Hassan, que vem de Jequié, junto com o Zé Cocá, né? Foi quem substituiu ali o Zé Cocá, quando foi prefeito de Jequié. Então, esses quatro são os deputados que a gente tem uma aproximação maior no partido. Eles estão próximos de Jerônimo, esses quatro, os cinco ou os seis? Os seis. Todos os seis estão próximos? Todos os seis estão. Isso já é um indicativo de uma posição do partido? Isso é um indicativo que a minha missão é difícil, é aquele, volto a dizer, eu, a gente ficou 15 anos lá com o governo, o Wagner, que é muito seu amigo também, eu tenho um carinho muito grande para o Wagner, para o Rui também, no começo de Rui lá em Brasília, sempre quando ele me procurou para alguma demanda que fosse, seja de um partido ou alguma coisa em Brasília, eu sempre procurei atender, já estive com o Wagner conversando, nesse ano, passou em 2023, batendo papo, com o Jerônimo sempre, tive com o Jerônimo no Palanque, esse ano, de 2023, em Santana, em Grapeuna, por sinal ele me recebeu muito bem, eu não sei se, ele já esteve aqui algumas vezes, eu acho, né? Jerônimo? Jerônimo. Várias. Várias. Eu não sei se você tem a minha impressão, minha, mas eu admiro o Jerônimo, antes mesmo de ele ser governador, e depois, a gente é bom a gente ver depois, né? É. É, depois que foi eleito com poder, né? E ele continua o mesmo cara, acho que ele está mais até mais humilde do que ele era antes como secretário de educação ou secretário lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ele trata bem as pessoas, é muito educado, procura ouvir, seja você de um grupo político que não é dele, ele respeita, chama o Palanque. Ele me chamou para a confraternização do final do ano. Eu não podia porque eu marquei uma viagem com a família e eu iria se fosse uma semana antes. Mas aí houve o falecimento de Luiz Alberto, infelizmente, um grande deputado, defendi uma bandeira muito forte contra o racismo, o recôncavo também, vindo ali de Maragujip. E aí eu falei com ele, ele falou comigo e disse, ó, governador, eu não posso ir, eu estou viajando, mas vou levar um vinho para o senhor de onde eu estou aqui. Eu estou para entregar esse vinho para o senhor, viu, governador? Para poder me redimir de não ter ido na confraternização de fim de ano. Não, ele realmente é uma figura humana excepcional e como governador também está sendo um grande governador. Nós estamos conversando aqui com o deputado federal do PP, Mário Negromonte Júnior. Você falou aí de... Você vê que eu estou fugindo a nenhuma pergunta, viu? Hein? Não estou fugindo a nenhuma pergunta. Não, de jeito nenhum. Você falou de Jabes e Beira, você sabe que eu me lembrei que quando o Jabes foi candidato e foi eleito prefeito de Ilhéus a primeira vez, eu saí daqui de Salvador para fazer comício para ele. Nós éramos jovens. Eu, hoje bem mais velho do que ele, mas nós dois éramos jovens e fizemos belíssimos comícios lá em Ilhéus. e ele se candidataria, seria para ser o quê? Quarta vez ou quinta vez, prefeito de Ilhéus? Eu acho que é quarta, né? Quarta vez. Não, é. É quarta vez. Deve ser. É. Ali quinta, ali... Quinta vez, quinta vez. Pois é. Deputado federal, prefeito. Isso que eu digo, parece que está na frente da pesquisa lá, viu? É. O povo gosta dele. O atual prefeito não pode se reeleger. Não pode. É. Não pode. Muito bem. Sim. E aí você acha, Mário, que essas decisões serão tomadas em que tempo? Como é que você, do ponto de vista temporal, como é que você vão decidir a posição do UPP em relação às eleições municipais e, sobretudo, Salvador? Salvador. Bom, janeiro já está quase acabando, né? É. Dia dezesseis. É. O pessoal está voltando das festas, né? Agora começa o ano letivo, né? Próxima semana. Bom, eu não sei se é aquela história de... É verdade que tudo acontece depois do carnaval, né? Mas o carnaval começa agora na primeira quinzena de... De fevereiro, né? O pessoal já começa a pensar no carnaval. Eu não sou candidato a nada. Eu sei disso. Eu acho o seguinte, quem é candidato é que tem que ter pressa para poder fechar seus apoios, tempo de TV, tempo de rádio e composição. A pressa, obviamente que algumas pessoas têm planejamento, têm um tempo para isso. Eu volto a dizer que eu tenho uma excelente relação com o Bruno Reis. Se não, até tenho uma relação parentesca. A gente foi casada com a minha prima, a gente sempre foi próximo, mesmo sendo em campos diferentes. E nada vai interferir nessa relação. Mas, obviamente que eu não tive conversa com o Bruno, você não me perguntou, mas eu vou até dizer. Eu não tive conversa ainda política com o Bruno, como presidente do partido, assim, de dizer que... Ah, qual o projeto, qual o pensamento que você tem para o partido? Eu tenho, assim, tenho amigos na política, que eu trato com amigos, o máximo respeito. No momento que eu sentei agora como presidente do partido, eu tenho que pensar, obviamente, na sociedade, mas eu tenho que pensar no crescimento do partido. Então, eu tenho que estar, tenho que caminhar, fazer o partido crescer. E eu espero que as pessoas entendam que a política é boa quando existe a via de mão dupla, quando é bom para todos. Então, eu vou perseguir, eu tenho muita coragem para poder fazer isso, para fazer o partido crescer. E é por isso que me deram essa missão, a missão de unir o partido, que não é fácil, ouvir o partido, ouvir as nossas bases e fazer o que é melhor para o partido. E tenho a certeza, Mário, que eu vou fazer. Nesses três anos de mandato, eu vou fazer o máximo, respeitando a todos, mantendo a minha dignidade. Não estou aqui para também fazer tudo pelo poder. Não, não é esse meu papel. Não é um perfil de um sertanejo, neto de um vaqueiro, Dionísio Pereira, ex-prefeito de Glória, sobrinho de Adalto Pereira, que o senhor conheceu. Muito! Eu gostava tanto dele, ele faleceu naquele acidente em Clérison Andrade. Era o presidente do IAPSEB. Eram as nossas conversas mais inteligentes que eu tinha, era com ele, sabia disso? Ele era um seito culto, inteligente, eu adorava conversar com ele. Ele era um homem fora da curva. Completamente. Que pena que ele faleceu tão precocemente. A pena que eu não tive a convivência com ele, para poder aprender um pouquinho. Eu aprendi muita coisa com ele, viu? Mas ele ensinou ao meu pai também muita coisa, eu aprendi um pouco, eu aprendi um tanto com meu pai. Então assim, eu acho que tudo na vida tem um limite, o meu limite está onde está a minha dignidade. E eu respeito o amor próprio e o amor pelo partido. São com esses pilares que a gente tem construído uma gestão no partido e vai ser assim até o final. Então eu espero que meus amigos continuem me ajudando, meus deputados estaduais, nossos deputados federais, para que a gente possa fazer o melhor. E às vezes, algumas pessoas que querem nosso apoio, não entendem isso. Não entendem que a gente precisa de o partido crescer também. E eu espero que entenda que o que eu falo é para valer. Recado está dado. Mário Negromonte Júnior, mais uma vez aqui, com alegria, prazer. Que bom que você, jovem, está aí com essa função, está jogando aí, seguindo aí a trajetória de sua família. Obrigado. Muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho e venha sempre, se você quiser, aqui que nos alegra. Bom dia para você. Mário, muito obrigado pela oportunidade. Eu não tenho nem palavras para agradecer sempre que você, sua equipe aqui, mandar uma mensagem. Eu atenderei com a mesma rapidez que eu tenho feito aqui, porque é um prazer estar aqui e conversar com a figura histórica da Bahia e do Brasil. Você realmente é uma pessoa que honra muito aqui. Um abraço a minha esposa, Camila, que está ouvindo, a minha sogra, a minha mãe, que são ouvintes aqui, diárias aqui do programa. E hoje, um abraço aqui a Nadele, a Laysa, a Abraão, a todos que fazem aqui a Rádio Metrópole. E dizer que espero que na próxima vez, quem sabe, eu possa também estar anunciando lá na frente uma coisa bem bacana aqui, que os outros não sabem. Bom dia na Metrópole, oferecimento Planos Empresariais Promédica. Ligue 32719200. Boa Praça, edição especial de Carnaval, dias 20 e 21 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, Rádio Metrópole, Amistel, Casa 10, Shopping da Bahia e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador, toda Salvador, no Boa Praça, tudo, tudo, Salvador. O Check-Up Feminino Anual é importante para identificar e prevenir doenças. Na Clínica Khan, você pode realizar de forma conjunta consulta, exames de imagem e exames laboratoriais na mesma unidade e no mesmo turno. Entre em contato conosco e conheça o plano de atendimento personalizado para você. Clínica Khan. O autocuidado é não deixar a saúde para depois. Central de marcação 71-3352-8800. Responsável técnico, Dr. Ayrton Ribeiro. CRM 10652. O verão na Bahia chegou daquele jeito. E para aliviar esse calorão, o consumo de água acaba aumentando. É aí que a Embasa chega junto. Investindo em tecnologia sustentável, em ações preventivas e garantindo o abastecimento com água tratada. E você também tem que chegar junto. Evite o desperdício de água e denuncie irregularidades. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Sabia que o Grupo André Guimarães já realizou mais de 80 obras para redes varejistas de todo o Brasil? Um ótimo exemplo é a reforma da loja Açaí, na Avenida Paralela. Uma das maiores obras de supermercado já realizada no Nordeste. A capacidade técnica, a expertise e a agilidade acumulados fazem do nosso grupo um excelente parceiro para o seu negócio. Grupo André Guimarães. A gente acredita? A gente constrói. A Rádio da Cidade Metrópole FM ZYC 296 101.3 Metrópole FM, a Rádio da Cidade Metrópole FM Agora na Rádio Metrópole Jornal da Bahia no Ar, primeira edição As nove, Jornal da Bahia no Ar, segunda edição E as dez, Metrópole Turismo e Conexões Metrópole Metrópole Você fala, a gente escuta Todo mundo ouve Metrópole 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 Atenção emissoras associadas para o toque de três segundos Rádio Metrópole Jornal da Bahia no Ar, primeira hora Dos melhores shoppings de Aracaju e Salvador Na Paulo VI, Pituba Com estacionamento e segurança Confira condições O Sesc é pioneiro em turismo social e mantém uma rede de hospedagem com unidades em todas as regiões do país Na Bahia são dois hotéis, o Sesc Piatã em Salvador e o Grande Hotel Sesc Itaparica Que oferecem uma estrutura confortável, moderna e bem equipada com serviços qualificados e de excelência e variadas atividades de lazer Conheça os pacotes disponíveis para os principais feriados ou programe suas férias Mais informações, sescbahia.com.br Sesc, uma entidade do sistema Fê Comércio Há setenta e seis anos transformando pelo social Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole Sete um três cinco zero cinco cinco mil E receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF E nessa semana tem O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque a movimentação dos pré-candidatos às prefeituras das cidades baianas Elementos nacionais, locais e uso da máquina pública devem definir quem tem mais chances na disputa E o giro do Metro 1 trastõe uma téria no Oscar da Capoeira Críticas da presidente da UAB, amorosidade da justiça baiana e muito mais E ainda a lavagem do Bonfim abre calendário de festas populares na Bahia e revela a alma do Soteropolitano Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole A rádio da cidade, Metrópole é ver Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar Apresentação, Mário Kertz Olá pessoal, bom dia, um abraço pra vocês nessa terça-feira 16 de junho Nós estamos falando pra todo o interior da Bahia Eu vou dizer a vocês, todo ano assim que começa o ano a pessoa dá um propósito, uma meta A minha meta é acabar com esta musiquinha nojenta, enjoada Não dá, não dá Eu até, rapaz, esse é um gesto de bolsaridade minha Mas eu dei muita risada quando eu ouvi Harrison Ford, grande, fantástico, admirador dele Opa, que cara legal Ele um dia numa cerimônia, ele disse Eu não aguento mais ser seguido por essa música que botaram nos filmes com ele Mesma coisa, rapaz Isso é chato O pessoal que ouve, tem muita gente até que gosta Porque se não, agora ele vai entrar no ar Pra quê, rapaz? Pra que isso é puxa-saquismo que não tem o menor sentido Eu tenho um horror, puxa-saquismo Mas olha, hoje é terça-feira Nardélio Gomes está aqui conosco Bom dia Laysa, prima carnal de Laysa Minelli Mas é Laysa Gama que está aqui conosco Bom dia E Aragão Brito Bom dia, doutor Mário, bom dia Bahia Acompanha a gente no YouTube, estamos ao vivo Youtube.com.br E o telefone 35055000 Também o número do WhatsApp Pra sua mensagem E pro seu áudio Rapaz, e outra coisa Pessoal da redação Vocês conseguiam, vocês aqui Inclusive trabalham lá também Que bom Mídias sociais Vocês trabalham muito bem Bom dia pra você também O elevador O elevador O elevador não é difícil Garagem lá da igreja Da Conceição da Praia Até agora Nada Nada Como eu não Você sabe que com 80 anos A gente tem falha de memória A secretária de comunicação social da prefeitura Acho que é Ricarda Também não Renata Renata O Renata Vidal Tu tá muda Eu não vou parar de pedir informação não Vocês podem Me ignorar Que aliás eu acho que é o que vocês devem fazer Eu não mereço mais do que isso Mas eu vou ficar aqui todo dia perguntando Por que esse mistério? Por que? Outra coisa Aqueles prédios do buracão Quem quer construir Não é MRM não Que mandou até um esclarecimento pra gente É a Nova Nor Odebrecht Antiga Inclusive A compra dos terrenos Foram feitos Rapaz Em nome de umas empresas estranhas Beta Não sei o que Y Não sei o que Sei lá E E também O secretário Félix É Félix? É Eu acho que é O secretário Não sei Rapaz Eu ando muito esquecido Que é o secretário da prefeitura Que libera Toda hora o pessoal fala Que liberação lá É meio complicado Eu não sei É Ele Ele precisa dizer pra gente Que história é essa Vai aprovar ou não vai? É Grupo Novo Nor Na antiga Odebrecht é responsável pelo projeto Dos espigões lá na praia do buracão E engraçado Quando foi comprado esse terreno Essas casas Duas casas foram compradas Elas foram compradas Em Bet BA 01 Empreendimento Imobiliário Limitada E Bet BA 02 Empreendimento Imobiliário Limitada Ambas ligadas A incorporação OR Empreendimentos Imobiliários E participações Que faz parte Da Nova Antiga Odebrecht Então Na realidade Nós erramos Ao atribuir A MRM Que Não é o projeto Não é dela Agora Por que Esses nomes Estranhos Por que A análise Continua Lá Na Na Secretaria De Nascedor Da Prefeitura O que era Tá escrito Carlos Luiz É Carlos Não Muniz Ele disse que vai Entrar com o projeto Impedindo isso Vamos acompanhar Não custa nada Estamos aqui Pra isso Mas Continuo Estranhando O silêncio Da Prefeitura De Salvador Não precisa dar Pra que dar Informação Né Esteira O povo fica Caindo saber tudo Pra que imprensa Rapaz Pra que Não precisa Nada disso Mas olha É com alegria Que eu recebo Aqui Leonardo Góes Presidente Da Embasa Ele é Engenheiro Agrônomo Pela Universidade Federal Da Bahia Mestrado Em Ciências Agrárias Também Pela Ufiba Foi Secretário Da Secretaria De Infraestrutura Hídrica E Saneamento Aqui Da Bahia Entre 2019 2022 Foi Presidente Do Instituto Do INCRA No Distrito Federal E Várias Outras Coisas Hoje Ele é o Homem Que Toma Conta Da Nossa Embasa Leonardo É um prazer Ter você Aqui Tudo bem com você? Prazer Mário Tudo ótimo Na verdade Prazer Prazer Bom dia A todos Tudo em paz Mário Enfrentando aí Nossa missão Não é fácil Mas é Prazerosa Olha Além de tudo Nós estamos Tendo Uma seca Um verão Inclemente Um calor Acima do normal Que normalmente Aumenta O consumo De água Reclamações Sempre tem Bastante Sempre Eu quero que você me diga Quais são os seus Principais Projetos Para enfrentar Essas reclamações Melhorar A prestação De serviço E uma coisa Importante Leonardo Que eu gostaria Que você Nos disser É o seguinte Como é Que um cidadão Que tem um problema Com a Embasa Seja porque a conta Veio alta Ou porque Faltou água Como é que ele se Comunica rapidamente Com você Normalmente Eles se comunicam Através da gente Manda para aqui Reclama A gente Caminha para vocês E eu queria que você falasse Sobre isso Teja à vontade E para dizer aqui O que você acha Que seja importante Bom dia Mário Então obrigado Aí pela Da deferência E pelo espaço Sim né Um ano O El Ninho Eu acho que esse ano Chegou a antecipar Um pouco O aumento das temperaturas E o consumo de água Que já eleva no verão Esse ano Me parece que Houve uma antecipação Interior Bastante E também aqui Na metropolitana Por conta da Das próprias festas De final de ano Deslocamento aí Parte da população Para o litoral norte A Embasa Ele Desde o início A empresa Ela vem Monitorando Os mananciais Todos Alguns Chegam Diariamente Sendo monitorados Reforços Do sistema No passado Fizemos duas Paradas Inclusive Programadas Momentos de falta D'água Aqui em Salvador Por conta De algumas melhorias Feitas no sistema Que isso nos deu Um pouco mais De capacidade De absorver É Não obstante É isso Não Não há como Principalmente aí A gente fala De litoral norte Que há Sim Uma pressão Sobre Nossos sistemas Nessas festas E você tem Episódios de abastecimento Inconstante Por conta Do volume Propriamente dito Então a gente está Com obras novas De ampliação Isso Pelo interior Também Nosso plano de investimentos Esse ano É o maior da história Da companhia Assim Mas Bastante maior Chega de 70% Maior Do que O maior Ano histórico De investimentos Cerca de 1.8 bilhões De recursos próprios E captados Pela própria Embasa Para Novas obras E aí Incluindo Obras Que vão ampliar Aqui Também O litoral norte Com as obras Importantes No interior Exemplo de feira Conquista Os canais De atendimento A gente tem Buscado Reconhecidamente É uma interface Todas as empresas Essas que Serviço A gente tem que Comparar Embasa Com Telefonia Com Energia elétrica Então Coelba Claro Enfim Não são fáceis Você tem Um volume Muito grande Nosso caso São mais de 12 milhões De usuários Mas temos um canal De WhatsApp Hoje Funcionando 24 horas É o 9717 0999 Esse é um canal Principal As redes sociais 9717 9717 0999 Um novo site Um atendimento virtual E um app Um aplicativo Da Embasa Que nele Você consegue fazer Cerca de 50 serviços Aqui na metropolitana Você já consegue Acompanhar Por mensagem Online As equipes Então você faz um pedido De religação Você consegue monitorar Já através De um sistema Que implantamos Esse ano E você Acompanha Em tempo real O deslocamento Das equipes Fora um ano De 2023 Fora um ano Nesse ano É fruto De um Um movimento Muito A Embasa Foi ao mercado Buscar recursos Emitimos debêntures Somente Nada disso Foi emissão A mercado Testando A Embasa Na Faria Lima E Com baixa alavancagem Então Buscar recursos No mercado Para fazer os investimentos Como você falou São altos E o Estado É Grande Para dizer Na verdade Continental E os nossos desafios São muitos Eu estou conversando Com o presidente Da Embasa Leonardo Góes Leonardo Me diga o seguinte Todos os Distritos Do Estado Da Bahia Já são Atendidos Com água Tratada Fornecida Pela Embasa Unidades Habitacionais Esse é o nosso Recorte Estamos na Grande maioria Aqui na capital Nosso Fala no Rural Esse índice Cai um pouco Para 79 Então Nossa média É perto De 90 Marco legal Fala em 99 Para esgoto E 90 Para água A gente chega perto O desafio maior É na zona rural Como você falou É Tem Alguns distritos De menor Portes São Casas Mais dispersas Enfim Cujo perfil De atendimento Ele Realmente Melhor Atendido O que significa Que vocês Têm duas Que se sentem Prejudicados Embasa Água Água Que dá Saúde Do que Atender Aumentar A tubulação Os motores A disponibilidade De água Para que a nossa Elite Não tenha Problemas De falta de água No fim do ano Que eles podem resolver Com carro-pipa Dentro do orçamento Da maioria Dessas pessoas Então Esse negócio Me parece Assim Sabe Uma coisa Tão Eu me sinto Ofendido Quando vejo Um riquinho Desse Me perdoa a expressão Eu sou rico Também Não posso Eu falo Com toda Tranquilidade Eu me sinto Agredido Quando eu vejo Um riquinho Com Iphone Da Apple Aquele porretinha Sendo filmado No Iphone 15 Os anos Só embasam Não sei o que Meu companheiro Vai catar Cuquinho ali Eu vou pescar Pititinga Na Maralina Como dizia Osório Vila e Boas Pense Não Mas como é que pode 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 Porque a gente Não pode Resolver Todos os problemas Concordar Com nada Nossos Irmãos Saúde Porque ainda Nós somos Um estado Pobre Então Esse negócio Me revolta Profundo Eu também Nasci Como o senhor Faço parte Nascemos Da O que a gente Considera mesmo Essa elite Apesar disso Olhamos Olhamos também Com certa Com certa Ressalva Mas Temos que É uma elite E é uma zona De alto poder Aquisitivo E de alto poder De barulho Também Então a empresa Ela tem cuidado E tem feito investimentos Na própria Imagem Na companhia Qualquer companhia Ela precisa Trabalhar No quesito Imagem Então temos Um desafio Grande No interior Da Bahia Mas estamos Investindo Sim É preciso Que se compreenda Que uma obra Hídrica Por exemplo Eu vou citar O exemplo De Pujuca Praia do Forte Que você vai ali Até Embaça aí Uma obra De 130 milhões Doutor Mário Teve problemas Ambientais A tentativa De se fazer Essa obra Lá atrás Agora Esse mês ainda A gente está fazendo Uma alocação De ativos É diferente Eu estou colocando Um privado Para captar O recurso No meu lugar Eu vou alocar Na mão dele Uma ampliação Do sistema lá E vai dar conta Lá A gente tem que trabalhar Realmente Com a redundância Você vai ter Que ter um momento Do ano Com a capacidade Mais ociosa Para suportar Esse aumento Populacional Pisando também A questão de imagem Outra obra Importante E Também É Aí vai até Guarajuba Uma obra Que se chama Do Cia Jordão Que é o sistema Integrado de Jordão Obra orçada Em 90 milhões É Estamos com um projeto Concluso Esse ano Fizemos o projeto E estamos soltando A licitação São mais 90 São 270 milhões Para você ampliar Os sistemas Aqui no litoral norte O que a gente fala Aí da Orla E de Camaçari De Salvador Lauro de Freitas Que vai até Embaçaí Embaixil Mas São grandes Investimentos E são obras Que não concluem Com menos de Entre 18 e 36 meses Então estamos tomando Essa decisão agora Mas É claro Em dezembro do ano que vem Teremos problemas Ainda parecido Estão fazendo Interligação de poços Melhorando Sistemas Mas O senhor falou Exponencial O crescimento No litoral norte Desse ano Pós pandemia Ele foi além De Houve um crescimento Grande Imobiliário E desejável Né Sim O movimento Economia Mas também Há um movimento Casas Que São projetadas Para 5 pessoas Estão com 20 No ano novo Então não há sistema As pessoas também Não tem reservatório Tivemos casos Recentes De figuras Famosas Aí do mundo Da música No Alphaville É Que pediu Carro-pipa Porque não tinha Reservatório Na casa Reservatório De 500 litros Numa mansão Em Alphaville Então é difícil Você suprir Às vezes É necessário Desses Picos Você fazer Manobras Para poder atender E dividir A região E a gente regionaliza A capital Até porque tem áreas Mais altas Mais baixas E é importante O uso De reservatórios Agora Leonardo Eu queria Seguinte Parcelamento De débitos Pessoal Você está trabalhando No sentido De facilitar Isso Não é Entregar Mas facilitar A pessoa Com facilidade Tem uma dívida Lá por isso Por aquilo Apertou Porque era uma Casa de outra pessoa Você está Preocupado Em agilizar Esse parcelamento Bastante Acho que Recuperar Esse cliente Para a gente É importante Dívida As pessoas A grande maioria Não paga Quando não podem Então a gente tem Feito uma política Fizemos também Junto com a própria Do governo federal Que era De uma Esqueci o nome Que foi dada Ao programa Se eu não me engano É Desenrola Desenrola Fizemos o nosso Desenrola Que foi E também É contínuo Agora Estão Secando juros Fazendo parcelamento Em alguns casos Até 60 Tarifa Pesa muito Então estamos Terminando já Uma nova Tarifa social Ainda mais social Do que a tarifa Social existente Hoje a tarifa Média Nossa Social É 14 reais A gente está fazendo Uma Chega próximo A 2 reais A gente está falando Para uma pessoa Um catador De rua Enfim A gente tem 14 reais Quase 3 quilos De feijão Então entre Ele manter Um gato Uma ligação Ilegal Ou tirar 3 quilos De feijão Para pagar Uma conta Ele acaba Tendo que fazer E não vamos Chamar nem isso De opção Ele não tem opção Então Para a gente Também É importante Tê-lo Na base Porque eu controlo As pressões Eu acabo diminuindo A qualidade do atendimento Porque Eu não tenho Na ponta Um hidrômetro Aquela ligação irregular Preciso controlar Com pressão A noite Então eu colocar Isso para dentro Além do trabalho Social Esse custo A gente não Interessa A gente não pode ser De graça Porque senão Você não tem Um controle Mas o ideal Até o estudo Era que fosse Um real A tarifa E aí eu estou falando Da extrema pobreza É a base De baixo Do Cade Único Que a gente está Selecionando Esse perfil E criando um programa Onde a gente vai Distribuir Inclusive reservatórios De 500 litros Para aqueles que não possuem E principalmente Um comprovante De residência Essas pessoas Para quem não conhece A cidade E o seu caso Sequer tem um documento Então ele tem a água Um gato Energia também O sistema nosso Bancário É totalmente ligado A comprovação De endereço Então na medida Que eu coloco ele Para dentro De um programa desse Eu emito um comprovante De residência Já há bancos Nós fomos ao setor bancário Que quer chegar lá Com um cartão também Esses bancos digitais Enfim Então É uma regularização Fundiária Precária também Mas ao mesmo tempo Eu passo a ter Maior controle De perdas Enfim E de qualidade No meu abastecimento Além de um trabalho social De a gente trazer Essa ligação ilegal E eu acho que a gente faz isso Excluindo débitos Tentando Renegociar Trazer Essas famílias De volta Para o nosso sistema E Aquelas que não tem condições De pagar A gente fazer algo De forma simbólica Irrisória E Não tapar o sol Com a peneira Realmente a gente tem Uma boa parte Da população Aqui na região metropolitana Que mal tem condição De pagar uma conta de água Seja ela 14 ou 20 reais Infelizmente Agora Leonardo Conversando Leonardo Uma coisa Que o pessoal Às vezes reclama É o seguinte Um sistema Ágil De reclamação Por exemplo Está faltando água Lá na Sussuarã Na casa tal Não sei o que Não sei o que Como é que você Está trabalhando Numa forma Que esse cidadão Cidadã Está prejudicada Tenha um acesso Rápido De comunicar E essa comunicação Resultar Numa ação Nem que seja Dizer assim Olha Nós estamos com problema Meu Vai demorar dois dias Um dia Vamos resolver agora Você tem trabalhado Nisso Porque essa É uma parte Que Causa desgaste Porque Sabe Aí Liga pra cá Ah Todo dia Tem 15 dias Que eu ligo Ninguém dá resposta Ninguém faz nada É Isso Isso não é bom Porque você acaba Construindo essa imagem Que é ótimo Pra nossa elite Lá do Fone Do iphone Aqui O celular Rapaz Que coisa Detestar Pra mim Não tem nada Que ver com isso Não Um iphone 15 Olha Estou aqui Na minha mansão Na prada do fora Está faltando água Eu recebi Muita ligação Bastante E Ah E 15 minutos depois Com um print Na rede social Pois é Molhando o jardim Pois é Pois é Pois é Mas Deve ter saído o poço Mas 85% Hoje Dos atendimentos Da Embase Eles já são Por canais virtuais 15% Ainda 0800 Chega muita coisa Pelas redes sociais Nós estamos montando E já contratando Um Centro De comando e controle Que é um grande Uma central Grande De monitoramento Nosso sistema As partiderização Por telemetria A gente controla A gente controla O nível das pressões E a ideia É que a gente faça Um casamento Entre as equipes De manutenção De redes De ramais E a central De atendimento Isso já existe Em algumas companhias E é um centro Parece um estúdio De TV Onde você tem Bancadas Com equipes Trabalhando E os sistemas Naqueles grandes Painéis Interligados ali As equipes De forma Online É um desafio Sempre Estou falando De um número Enorme De ocorrências Mas hoje Os canais digitais Eles são Bastante eficazes Esses iPhones Aí Mas eles também Podem ser usados Para o bem Sim Devem Então Por exemplo Estou testando Um piloto Mário Que a gente usa Esses motoristas De aplicativo É Para Ocorreu um vazamento Na rua Alguém está passando Com um aplicativo Ali Seja com Uber Ou com Um aplicativo De moto E Ele consegue Tirar uma foto E Passar para a gente E você já Já vai lá Sabendo Que volume Que tipo De ocorrência É Se é de esgoto Se é de água Enfim Então você já tem Canais Que você pode utilizar Você aí Cadastra Essa rede De De prestadores Que estão na rua Já aí Com aparelhos Passando nos locais E isso passando O tempo todo Em São Paulo Por exemplo Você já tem um sistema Que a USP desenvolveu Que detecta vazamento Não aparente De gás Com Um equipamento Inclusive instalado Nos carros De aplicativos Ele passa ali O tempo todo E vai criando mapas De calor E identificando Metano E aí E aí a chance De uma ocorrência Você Através de Então existe tecnologia Nós estamos também Fazendo junto Com o Cimatec E também Com o laboratório Piloto da USP A ideia A ideia É que a gente Possa Colocar um dinheiro Em inovação A gente está querendo Fazer com a juventude Para que ele Trabalhe conosco Criando Alternativas Tecnológicas Há muitas Na verdade Ligadas A área De saneamento Então é necessário Uma modernização Do setor Vivemos aí Um período De uma certa Zona de conforto Você Com o serviço Público Prestado Eminentemente Público Hoje continua Mas o mercado Acabou Pressionando Para que você Aumente E eficiência Há muita Cobrança Por aumento De eficiência As perdas Ainda são Em valores Que a gente Considera Inaceitáveis Dado o insumo Finito Que é a água Então a gente Precisa Trabalhar fortemente Estamos fazendo Mas como você Falou Aqui Somente Falando de Salvador A gente está aqui Uma cidade Que tem Um planejamento Urbano Bastante complexo Digamos assim Para não chamar Se é que dá Para chamar De planejamento Você está sendo Generoso E isso Dificulta bastante Quando você Fala em combate A perdas Temos dificuldade De acesso Em algumas Regiões Enfim Então Mas é necessário Investimento E esse investimento Como eu falei Estamos na casa De bilhões E A nossa Chegada Foi buscar Recurso Eu acho Eu acho Não adianta Estar reclamando A gente tem Que pegar o recurso O cobertor Sempre vai ser menor Do que as necessidades Mas esse ano De 2023 Nós captamos Um bilhão e duzentos No mercado Como eu falei Fora a nossa arrecadação É uma empresa Que ela trabalha Com recurso próprio Basicamente Hoje vai O PAC A gente escreveu Quase 3 bilhões De obras De segurança Ídica No PAC Algo que ainda Vai acontecer Mas trabalhamos Com Um nível De recurso Próprio Acima de 90% Recurso Oriundo de tarifa E também Captado no mercado Então E isso A ideia É que a gente Possa Tomar as decisões Principalmente De ampliação Do sistema Estou falando aqui Do litoral norte Mas já estamos Na terceira etapa Do sistema De feiras de Santana Temos grandes obras No sistema De conquista O AUA agora É uma obra De 90 milhões Que a gente está saltando Está vendo aí? É... E são obras É isso Todas Praticamente Acima de 100 milhões E... Obras que demoram 3 anos Então você tem que tomar Decisão Em tempo É... Porque Obras hídricas Então a não ser Que você faça Pequenos arranjos Uma extensãozinha Aqui Só que você já estendeu Bastante Você está falando De 90% Muito bem Leonardo Góes Ótimo Sua presença aqui Muito obrigado Vou convidar você Várias vezes Porque sempre temos A sua bombardeando O que estiver errado Tem que ser falado E corrigido Mas também Não vamos ficar aqui Sendo dirigido Por interesses Outros Carnaval Carnaval vem aí Carnaval vem aí Estamos preparando Uma grande operação Mais de 700 pessoas Envolvidas Ano passado Tivemos uma ocorrência Eu me lembro Daquela Doutora Que roupeu Ali no Vale Acho que tinha uma semana Quase engoli um carro Mas resolvemos De 24 horas Agora você sabe Que carnaval Também traz aumento Da população Enorme Enorme Muita gente fora Direito lá E conte com a gente Aqui Viu Nós vamos Para o intervalo Comercial Obrigado A gente volta Um dia Lauro avança Cada vez mais E pagando Em cota única Até 31 de janeiro Você ainda tem 10% de desconto É isso aí Você investe Em novas praças Ruas requalificadas Novos postos De saúde Escolas E ainda tem desconto Saiba mais No site oficial Da prefeitura E garanta Esse benefício Prefeitura De Lauro De Freitas Avançando Com você O Sesc É pioneiro Em turismo social E mantém Uma rede De hospedagem Com unidades Em todas As regiões Do país Na Bahia São dois hotéis O Sesc Piatã Em Salvador E o grande Hotel Sesc Itaparica Que oferecem Uma estrutura Confortável Moderna E bem equipada Com serviços Qualificados De excelência E variadas Atividades De lazer Conheça Os pacotes Disponíveis Para os principais Feriados Ou programe Suas férias Mais informações Sesc Bahia .com .br Sesc Uma entidade Do sistema Fecomércio Há 76 anos Transformando Pelo Social Toda Salvador Toda Salvador Na boa Toda Salvador De boa Toda Salvador No Boa Praça Boa Praça Edição Especial De Carnaval Dias 20 e 21 De janeiro Na Praça Na Praça Ana Lúcia Magalhães Rádio Metrópolo Amistel Casa 10 Shopping da Bahia E Prefeitura Municipal De Salvador Toda Salvador Toda Salvador Vem de nota Vem de nota em NEM Vem de nota em NEM ou vestibular online e alcance a excelência profissional que tanto sonhou Estude na UNIFTC com bolsa de até 100% em toda a graduação exceto medicina consulte regulamento no site Na UNIFTC você conta com práticas desde o início do curso e foco na realidade Escolha seu futuro agora Escolha UNIFTC Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br De verão a verão a Embasa chega junto pela Bahia Só em 2023 foram mais de 760 milhões investidos em obras e equipamentos para melhorar os serviços do Estado São mais ligações de água de esgoto proteção para o meio ambiente e saúde para as pessoas Você também pode chegar junto Evite o desperdício de água e jogue o lixo no lixo Água bem tratada Deve ser bem cuidada Uma campanha da Embasa Por você Pela Bahia Pelo futuro Entre no clima com as óticas à fábrica A gente também botou pra ferver nesse verão Na compra de um óculos solar você ganha 40% de desconto no segundo Cuide da saúde dos seus olhos sem perder o estilo Tem lojas à fábrica em Lauro de Freitas nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador Na Paulo VI Pituba com estacionamento e segurança Confira condições Somos a Escola Girassol um lugar que vive a cultura as artes a inovação e amplia fronteiras com o programa bilingue que tem resultados acima da média global no exame de Cambridge Uma escola com estrutura completa para desenvolver habilidades e um projeto pedagógico que valoriza o ser criança porque aqui é a infância que nos inspira venha nos conhecer Escola Girassol 2109-6736 Matrículas abertas Sabia que o grupo André Guimarães já realizou mais de 80 obras para redes varejistas de todo o Brasil? Um ótimo exemplo é a reforma da loja Açaí na Avenida Paralela uma das maiores obras de supermercado já realizada no Nordeste A capacidade técnica a expertise e agilidade acumulados fazem do nosso grupo um excelente parceiro para o seu negócio Grupo André Guimarães A gente acredita A gente constrói Jornal 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 da Bahia no ar Apresentação Mário Kertz 8h47 Doutor Mário Repete 8h47 Mais uma vez 8h47 Jornal da Bahia Ah, esse é Abraão Estou falando sério não é sacaneando nem achando que isso tem nada a ver com sua sexualidade é ver você preciso de mais alegria sua eu estou precisando porque eu não estou nas melhores fases da minha vida se você que é meu companheiro há 30 anos está na mesma vibe compadre eu vou sugerir o seguinte vamos vamos andando daqui até quinta dos Lázaro que isso peraí calma Nardelli não, eu só fiz eu estou conversando com o Abraão não se meta pode só fiz não pode não é que eu estou com nenhum nenhum vamos sim do tamanho lá eu me enterro e consigo com o pessoal graças a tantos anos conjunto uma vaga para você e a gente some porque bicho fica você de lá assim eu daqui assim aí fica uma merda rapaz ou a gente muda e entra na vibe esculhambação esculhambação não é? vibe não, eu estou falando sério rapaz sei, sei sério ah, eu estou falando sério rapaz então vamos esquentar esse negócio não Abraão não rapaz nós dois um carregamos o outro no bom sentido e o que o senhor falou aí do Tomar já falou de cemitério isso não vai acontecer mas é um sinal de que nem a morte vai nos separar que coisa linda que amor isto é que é amor 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 deve ser de taparica porque eu não esqueça de taparica não não é amor esqueça de taparica não é amor de taparica não então é de que? de outra coisa o amor sabe você não sabe explicar como um um ser humano não sério não é pegadinha já distribuiu muito o amor de taparica para muitas pessoas como é? de Deus é com sinceridade doutor Mário amor é um sentimento não não filosofia vai a merda a parte do com sinceridade Nardelli Nardelli calma aí deixa a gente conversar aqui a pergunta ela você abaixou mostra aí você arriou aqui vergonha a pergunta veja só rapaz a hipocrisia de todo mundo concentrada nesta senhora a pergunta é a seguinte você já distribuiu muito o amor de taparica não é amor paixão amor ai te amo não itaparica sim ou não na rima sim pronto eu gostaria de ter tido essa mesma peraí não aí não aí não aí não aí fica difícil né ainda bem que a história de Pinóquio não se repede que aí fica difícil olha eu tô rindo mas eu nem vou até não ligar o microfone ele joga a bomba pra cima de mim e digo assim poxa que inveja de você eu nunca rapaz nem aí fica difícil é pra essa idade do senhor de 80 anos aí fica difícil viu não cola rapaz o que acontece é o seguinte que onda o que acontece é o seguinte ou a gente consegue voltar que é difícil né aquele aquela a expressão é uma merda eu não suporto ficar falando esse negócio aquela vibe antigamente você dizia aquele mood I'm the mood for love é uma música famosa I'm the mood nós precisamos botar músicas aqui a gente precisa abacalhar um pouco viajar a gente precisa fazer uma coisa leve mas eu não estou nessa fica com essa cara de quem já morreu e não foi enterrado apenas ah abrão pera estou falando sério rapaz ou você toma uma sacudida e eu também ou então meu amigo vamos não vamos nos aposentar não aí você você vai poder vir todo dia pra que a gente fala faz uma sala dos aposentados Luiz Adolfo Maurício pai você eu meira meira eu já estou na idade de fazer para aqueles almoços você sabe que o banco do Brasil tem uma sala para os aposentados até daqui tem é aquela história assim que diz que tem você olha para uma pessoa e diz assim a paz essa alma está querendo uma missa nunca mais a gente falou nem disso e eu estou vendo a alma querendo missa sim tem problema nenhum a alma querendo uma missa não não ao contrário a economia depende do tamanho e a qualidade da missa amarelinha azulzinha verdinha missa tem cor é depende da missa eu não sei o que vocês estão falando eu estou aqui só jogando ideias ao vento ideias ao vento você quer que eu explique hoje o elogio é para a sua camisa de novo é sim pode se não for se não te incomodar aqui ó Paulo Paulo Roberto da Silva vulgo Paulo Kiki diz aqui Mário ontem você estava de solidariedade no laranjão hoje você está com este azul União Brasil e ainda dizem que você é petista rapaz você sabe que eu descobri quem me deu aquela camisa minha filha Mariana ela não retorna não retorna é? custou 100 dólares não não porque ela está lá nos Estados Unidos não viu mas depois eu cheguei em casa eu fiquei pensando aí eu me lembrei perfeitamente rapaz e essa azul aí eu sei quem lhe deu o outro Mário quem foi? essa aí foi presente de Antônio Carlos Magalhães original não foi não? ah não dele foi a gravata tá bem conservada deu material de qualidade eu gosto foi a gravata é linda essa cor é linda eu falei com ela mais cedo rapaz essa combinou muito com você o rosa o laranja o azul a paleta e se a coleção primavera eu adoro eu amei eu estou na paleta nós estamos com problema com o Youtube porque teve explica aí um problema técnico nos cabos de fibra ótica externamente aqui a Rádio Metrópole as empresas envolvidas já estão trabalhando para oferecer o melhor serviço na qualidade na experiência de vocês no Youtube pode gravar gostou gostou gostou? vamos ver o comentário de Fernando Vita vamos lá oferecimento óticas à fábrica até 60% de desconto para você dar os melhores presentes é hora de comentário na Metrópole ouvintes da Metrópole vamos falar de Fernando Sabino que vivo fosse teria completado 100 anos no outubro ido dele o primeiro romance que li o encontro marcado de 1967 e marcado fiquei desde essa epifania tanto que do Fernando jamais deixei passar em vão um só livro mas entre esses dois Fernandos tão desiguais ele gênio eu um bangalá fumenga que a quase nada sirvo um dia uma dessas coincidências das vidas nos aproximou incubiu-me a CM de levar até Moscou com uma parada em Roma um camarada de sobrenome Brito e a sua mulher de prenome Meire ambos jamais tendo antes postos pés fora do Brasil o então ministro das comunicações valia-se dessa minha ida à União Soviética para agradar a Brito e Meire que durante o tempo em que eles tiveram entregue às mãos dos orixás da Bahia e do cirurgião Adbijatene para trocar um pedaço do seu imenso coração de gente por um outro de coração bovino davam plantões no encor a acolher visitas ao baiano acatando algumas com maestria afastando outras com igual talento num sábado à tardinha chegávamos a Fiume Tino sem reservas em hotel talvez por eu achar que disponibilidade de leites em Roma ou em Todavia fosse a mesma coisa fiquei mal eu ainda mais que meirebrito por ter dado uma de professor de Deus e achado que Todavia em Roma seriam frutas do mesmo balaio ainda no aeroporto ao testar o meu inglês macarrônico com o formidável do balcão de turismo sobre como reservar em um hotelzinho barato dois quartos modestos fui reprochado com um lacônico impossível e esperei que o formidável acabasse de comer sua pizza mezzo-calabresa mezzo-alite para entender que justo naquele fim de semana rotarianos de todo o planeta se reuniam em Roma de forma que estávamos os três ao relento premeito para dar a triste nova a meire e brito enquanto pegávamos um guzu na direção da estação términe de Roma quem sabe lá em outro balcão de turismo conseguíssemos descobrir abrigo alternativo sugerir ao papa pizza do filmitino impossível de novo com a diferença de que agora o burroca traçava o imenso panini com salame e nos dizia que a dita convenção seria dos leões do lions e não dos rotarianos do rotary ou seja a merda era a mesma eu atolado em culpa brit e meire sentado em suas valizes mortos de cansaço e desilusão foi aí que o sabino socorreu o outro fernando pobre de mim que tempos atrás tinha devorado um seu livro de crônicas o de cabeça para baixo de 1989 onde ele fala de uns dias que passaram no hotelzinho em frente a fontana de treve e que era extremamente agradável dormir e acordar ouvindo a melodia das águas da fontana de um telefone público ligo para o hotelzinho conto um enredo bem baiano de que chegarmos a Roma embalados no sonho de ficar no fontana já que lêramos no livro do sabino Luas a hospedaria o carinha da recepção curiosou por mais detalhes nos botou a falar com o gerente que sabedor de que o seu hotel agora era página de livro de Fernando Sabino nos conseguiu um único e minúsculo apartamento com uma cama de cavalo encantado que estava com a notícia que eu lhe trazia em volta ao Brasil escrevi crônica para a tarde com o título eu Sabino e a fontana contando o que agora aqui reconto dias depois eis que recebo de Fernando Sabino o cartão manuscrito que guardo até hoje meu caro Fernando Vita este novo livro não lhe servirá para conseguir hotel em lugar nenhum mas vai com modesta lembrança em retribuição a sua deliciosa crônica com o abraço cordial e amigo do seu colega e datava Rio 25 do 1 de 91 o livro que Sabino me mandou Zélia uma paixão o seu único pecado literário eram os tempos do Collor agora ser chamado de colega pelo chará essa me deixou para lá de passado só podia ser sacanagem do Fernando Sabino mas sacanagem até quer dividir por três uma cama única no Fontana com o Brito e com a Meire eu de Valete calçali advirto-lhes rebanho de maliciosos Fernando Vita na falta do melhor Fernando para a Rádio Metrópole fantástico Fernando Vita agora rapaz eu me esqueci de comentar o presidente do PL Valdemar da Costa Neto foi elogiar Lula Bolsonaro retor disse que vai implodir o partido vem aí Zé Eduardo encerre a rede intervalo o pessoal chega aqui mais tarde abraço atenção emissoras associadas desfaz-se agora a rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia